Nesse vídeo eu vou entrar no quarto da Raquel, arrumar as coisas, separar algumas coisas pra levar pro meu quarto e também vamos fascinar o quarto, topzera! Deixa o like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e não se esquece de se inscrever no canal porque se você se inscreveu eu vou saber que você quer mais vídeos como esse, então se inscreve aqui! Então bora pro vídeo! Oi, meus chus! Oi, chudinhas! Lindos e maravilhosos! Então, bom, gente, hoje não estou no meu quarto porque hoje começa uma nova série aqui no canal também de reforma porém não é a reforma do meu quarto, sim a reforma do quarto da Raquel! Estamos aqui no corredor da nossa casa, aqui tá a porta do quarto da Raquel Super linda! Daí a gente vai entrar no quarto da Raquel e vou mostrar pra vocês como é que tá A gente, pelo menos, tirou algumas coisas que estavam tipo demais assim, né, pra gente conseguir mostrar pra vocês Lembrando que o quarto da Raquel é bem maior que o meu quarto, né, que antes era o nosso quarto, né, que eu dividia com a Raquel E o quarto que agora, no caso, é meu, era o quarto da Bagunça, né, mas o quarto da Raquel era o meu quarto e o quarto dela Ainda tem muita coisa minha no quarto da Raquel, coisas que ainda não tem como eu levar pro meu quarto porque não chegou no esquivarinho ainda e nem o papel de parede, então por isso que as coisas ainda estão aqui Mas vou mostrar pra vocês, vamos tentar dar uma arrumada também em algumas coisas, vamos ver o que dá pra arrumar Porque tá bagunçado Muito! Como a Raquel não tá mais dormindo nesse quarto, ela tá dormindo no meu quarto Por causa que tá muito bagunçado Não tava tão bagunçado, ela que começou a dormir no meu quarto começou a bagunçar isso aqui, né, porque ela não tava mais dormindo nesse Mas ok E gente, vocês devem estar se perguntando por que eu tô começando a reforma do quarto da Raquel, sendo que eu ainda não terminei a reforma do meu quarto É verdade Como ainda não chegou a minha escrivaninha e papel de parede, não tem como a gente fazer várias coisas no meu quarto Porque a gente precisa dessas duas coisas, da escrivaninha e do papel de parede, pra colocar as coisas no meu quarto pra terminar e ficar top Porém, como ainda não chegou, a gente vai começar a reforma da Raquel, entendeu? Antes de eu abrir a porta do quarto, eu vou falar a meta de likes pra esse vídeo, que é 13 mil likes Vamos ver se vocês conseguem Então, bora sim, bora lá Calma, tem que criar coragem pra entrar Calma, calma Estejam preparados Gente, vocês vão ver a bagunça Vamos lá, então Tandam Esse aqui era meu antigo quarto também, o quarto de novo da Raquel Tá vendo, gente? Tem duas camas, tem essa aqui e essa aqui, que no caso não tem cama nenhuma Tem muita bagunça Mas aqui ficava a cama da Raquel e aqui ficava a minha cama, entendeu? E gente, tava bem mais bagunçada, mas a nossa mãe tirou algumas coisas pra gente conseguir andar e pra não ficar tão bagunçada assim, né? É, a cama que tava aqui, né? O colchão que tava aqui tá lá no meu quarto agora, por isso que não tem nenhuma aqui E por isso que tá cheio de bagunça, entendeu? Como vocês tão vendo, aqui nesse quarto também tem uma mobília feia, né? Uma mobília bem escura, de madeira escura Que vocês podem ver, e também ela é escura muito antiga, né? Nada moderno Vocês podem ver que tem esse, tipo uma mini prateleira aqui Aqui, ó, esse quadrado que tem aqui na ponta, gente É um baú, olha Já tem um monte de brinquedo da Raquel Aqui tem muita bagunça, olha Muita, muita bagunça Tem caixa, tem... Coisinha vermelha Tem caderno, tem álbum Tem livro, tem isso aqui, esse abajur Tem a caixinha de washtapes Tem mais coisa ali em cima Tá uma bagunça, gente Aqui também, como eu mostrei aqui, mais coisa da Raquel Aqui nesse canto tem, é... Várias... Como é que é o nome disso? Pelúcias Vários bichinhos de pelúcia A almofada A casa da Barbie da Raquel Aqui tem o meu teclado Que sim, eu tenho um teclado Porém, não sei onde eu vou colocar Acho que a gente vai ter que guardar e deixar em algum lugar Daí, aqui Tem a minha prateleira de material escolar Eu tenho uma prateleira só De material escolar Porque, como vocês sabem, eu tenho muita caneta E como eu não tenho escrivaninha Elas tinham que ficar em algum lugar Antes elas ficavam ali naquele campo Nesse baú Porém, a minha mãe arrumou e deixou aqui Que no momento não está arrumado assim, né? Mas aqui tem muito lápis, caneta, broche pen Aqui tem muito arca-texto, caneta fina Aqui tem algumas coisas aleatórias Tem caderno, adesivo, capa Daí aqui tem coisas fechadas, assim, olha Algumas coisinhas fechadas Ou algumas coisinhas soltas, assim, sabe? Daí aqui tem estojos Mais coisa fechada, dessas maiores, né? Aqui tem algumas cadernetas Fichas também Aqui tem algumas fichas minhas, ó Minha aquarela Meu quaderninho Desse lado tem alguns cadernos Deixa eu tirar esse postiche Tem essa latinha Tem alguns cadernos de inteligência Daí tem mais folha aqui de fichário Tem caderno Muita coisa Daí nessa segunda prateleira Tem várias filustras e brinquedos da Raquel É tipo assim, ó Aqui é a estante da Mona Aqui é a estante de mim E a destina é a estante da Mona e de mim É Mas agora vai ser as três estantes suas Suas Por isso que tudo isso de material escolar Vai ter que sair daqui E outra coisa que eu tô analisando também Muito brinquedo que tem nesse quarto Vai ter que sair daqui também Porque tem muito brinquedo, ó Tem tanto brinquedo que não tem mais onde guardar Né, Dona Raquel É verdade Aqui tem meu antigo guarda-roupa Daí vim pra cá Tem como se fosse a minha penteadeira Minha penteadeira, mais ou menos Assim Essa parte, eu acho que será que essa aqui é a mais bagunçada do quarto? Aham Eu acho que é a primeira mais bagunçada do quarto Proporcionalmente sim Tem muita coisa aqui Tem muita coisa pequena Mas tem muita coisa É Ó Aqui tem de tudo Aqui são coisas aleatórias Tem caixinha Tem negócio de Ai, sei lá O nome diz Tem coisa da Raquel Aqui tem várias caixas Ali tem cadernos antigos Daqui pra baixo tem laço Essas coisas E aqui tem mochila E algumas coisas que De papel Essas coisas assim E gente Aqui atrás da porta Tem um outro guarda-roupa Que é o guarda-roupa da Raquel Que é diferente do meu Porque nesse aqui Ele não tem as gavetinhas E a portinha Que nem no meu Olha Mas esse aqui É o guarda-roupa da Raquel E as gavetinhas Estão dentro do guarda-roupa E na verdade Agora tudo isso aqui Vai ser o guarda-roupa da Raquel Agora vai ter espaço Pra todas as roupas dela E também Quando a gente for arrumar O guarda-roupa Vai ter que doar Muita roupa Que tá aí dentro também Muita roupa Ela tem muita roupa E aí, gente Nessa parte aqui É como se fosse Uma Como é que é o nome? Uma sapateira Aqui tem várias coisas Gente Tem isso aqui A tarefa da escola Da Raquel Tem livro Que esse aqui No caso já li Tem essa coisinha aqui Que eu não sei o nome E aqui tem várias coisas De papelaria Também Ou seja Tem muita coisa minha Muita coisa de papelaria E vocês perguntam Onde é que você vai colocar Todas essas coisas De papelaria É verdade A maioria Vou colocar dentro Da minha cama Porque não sei se vocês lembram Na minha cama tem Duas gavetas Dois gavetões E lá eu vou colocar Essas coisas As que eu menos uso Assim Tipo Essas coisas Essas aqui também Também Nesses cadernos Porque esses cadernos Não são os cadernos da escola São os que eu ganho E também A gente vai ter que doar Muitas das coisas De papelaria Que eu tenho Lembrando Que Várias delas Eu ganho Né De marcas Essas coisas E outras Eu compro Então As que eu ganho As que eu compro Eu Eu não quero doar Mas eu vou ter que doar Alguma coisa Porque eu realmente Tenho Muito Ou também Doar algumas coisas Pra Raquel Doar pra minha família E gente Como eu falei pra vocês Antes do começo Essa cama Né Essa cama Porque tudo junto Não sei se vocês perceberam Aqui tá a parede E a cama foi feita Sob medida Duas camas Como vocês podem ver Como eu falei pra vocês Elas não são nada modernas Né São bem feinhas E se vocês não sabem O nosso apartamento Ele é alugado Não é totalmente nosso Vamos dizer assim Não é comprado Então A gente vai ter que perguntar Pra dona do apartamento Se pode tirar essas camas Porque se puder Daí a gente vai Colocar uma caminha Pra Raquel A Raquel A Raquel Quer fazer muito Cantinho da leitura Então a gente vai Tentar fazer O cantinho da leitura Se a cama ficar Né Se essa cama tiver que ficar Ali vai continuar Sendo a cama da Raquel E daí Nesse lado aqui Vai ser o cantinho da leitura Mas se não A gente vai dar um jeito De fazer o cantinho da leitura E gente A gente quer tirar Essa cama daqui Porque como eu falei Pra vocês Ela é muito antiga Ela tem Ela não é moderna E por isso Ela é muito antiga Essa casa Que a gente está morando Ela é muito antiga Os móveis dela São muito tradicionais Da época Dos anos 80 90 Então é bem antiga E como vocês podem ver Tem algumas partes Que elas estão assim Ó Tá vendo Tá mole assim Tá descascando Porque Tem muito cupim Olha Tem parte caindo Tá vendo Essa prateleira Dessa cama Tá caída Assim ó Aqui também Não sei se vocês percebem Tá abrindo E a gente não consegue Fechar isso aqui De jeito nenhum A gente já tentou Várias vezes Então a cama Tá caindo aos pedaços Né E a gente Espero que a mulher Deixe a gente Tirar a cama daqui Né Porque Se a gente Se a gente conseguir Tirar a cama Aí vai ficar Uma camazinha Só aqui pra Raquel Vai ter bastante espaço Pra fazer as outras coisas Inclusive Nessa parede aqui Ó Que a gente Quer colocar Um papel de parede E enquanto essa cama Tiver aqui Vai ficar meio difícil É verdade Gente E agora A gente vai tentar Dar uma ajeitada No quarto E eu vou tentar A gente vai tentar Pegar vários Vamos tentar separar As coisas que eu quero Levar pro meu quarto As coisas que eu Quero levar Quando minha esquivaninha Chegar né Porque Como eu expliquei pra vocês Antes Eu não tenho Como levar pra lá E você também Pode perguntar Por que você não leva Lá direto Pra sua Colocar Os davetas Nessa cama É verdade Como a gente Vai mexer No papel de parede A gente vai ter Que mexer A cama E a cama Vai ficar Muito pesada Porque tem Muita coisa Entendeu Então Por enquanto não Então vamos Deixar o celular Agora vai ficar Rapidinho Que vocês vão ver A gente Tentando arrumar Aqui Separando Vamos tentar Deixar em algum lugar Todas as coisas Que eu quero levar Lá pro meu quarto Gente Naquele campo ali Aqui ó Eu vou deixar As coisas Que eu quero levar Lá pro meu quarto Tá bom Então Eu vou deixando As coisas Que eu queria Que eu tinha Que eu quero levar Para lá Que eu quero levar Que eu quero levar Gente Será que isso aqui Ficaria legal No quarto Será que fica Em brilho Não Que eu quero levar Que eu quero levar Daí aqui Daí aqui tem A boneca Da Raquel E como vocês podem ver Aqui já tá Bem mais limpo Só tem Esse painel Aqui E também Esses quatro Esses três Quadrinhos Que tem pontão Aqui também Esse aqui Era um painel Magnético Magnético Não Magnético Que eu tinha Aqui tem vários Imãs Que são pontinhos E agora Eu vou tirar Esse daqui Porque eu não vou Levar esse aqui Na pro meu quarto Além dele ser Feio Ele não convido Vou tirar as fotinhas E é provável Que algumas delas Eu deixo lá No meu muralzinho De foto Que vocês vão ver E os vídeos Da minha forma Gente Agora a gente já Deu uma boa Liberada no espaço Tudo bem Porque aqui parece Que tem muita coisa Mas Muitas dessas coisas Estavam aqui E também Estavam aqui 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 E agora Tá bem melhor Essas coisas aqui Não vão ficar aqui Lembrando Que essas coisas Vão lá Pro meu outro quarto Eu encontrei O fone de ouvido Que eu tenho Olha isso A Roberta Encontra muitas coisas Durante uma arrumação Mas agora A gente tem que barrer Como falei pra vocês Agora a gente tá bem melhor Inclusive no chão Olha isso Tá vendo isso aqui Que aqui tá livre Muito espaço Muito diferente E o próximo passo Vai ser Isso aqui Essa coisa aqui Que é como se fosse A penteadeira Mas A gente só vai fazer No próximo vídeo Bom gente Como vocês viram Nesse vídeo A gente mostrou O quarto da Raquel O estado Que ele tava A gente começou A arrumar Dar uma melhorada Inclusive A gente já separou Algumas coisas Que eu quero Deixar lá no meu quarto A gente só não separou Essa parte Porque não tem necessidade De pegar o que tava aqui E colocar ali Porque a gente só Tira daqui e leva pra lá Também Limpamos o quarto Demos uma limpada Na parte que a gente Arrumou Não na outra parte Inclusive No próximo vídeo A gente vai arrumar A penteadeira E também Se a escrivaninha chegar Essas coisas Que estão aqui Já vão aparecer No vídeo Da minha reforma Vai ficar meio confuso Vai ficar meio confuso Mas eu falo pra vocês Que vocês têm que assistir Os dois As duas séries A série da minha E a minha série Da Raquel São séries diferentes Porém Estão contactadas Né? Que somos irmãs Também quero que vocês Deixem aqui nos comentários Ou lá No meu direct Do Instagram Qual pode ser O próximo vídeo Dessa série Dessa série Ou Da série Da minha reforma Também quero que vocês falem Se a gente deve ficar Com essa cama Da Raquel Ou se a gente deve Comprar uma outra cama Uma mais moderna Né? Tirar essas camas velhas Fazer um cantinho Da leitura pra ela Vocês acham legal Colocar pra uma parede Já vão me mandando Ideias de quarto Lá no Instagram Ideias de quarto Pra Raquel Que é uma menina Que é uma menina De 7 anos Gosta muito de Unicórnio Sereia Cores Descrição da Raquel Unicórnio Sereia Cores É isso galera Lembrando que a meta De likes Pra esse vídeo É 13 mil likes Vai aqui embaixo Ver se você já Bateu essa meta E se já bateu Dá o like Do mesmo jeito Porque assim a gente Sabe que você Tá gostando dos vídeos Também não esquece De se inscrever no canal Que se você se inscrever Eu vou saber Que você quer mais vídeos Como esse Mais vídeos de reforma Mais vídeos de reforma Do quarto da Raquel Também mais vídeos de reforma Do meu quarto Então se inscreve aqui no canal E não esquece de ativar o sininho Porque assim você vai receber Me segue nas redes sociais Meu Instagram é Então Roberta Minhas outras redes sociais Também é Então Roberta Raquel É Então Raquel Então segue nas duas Lá nas redes sociais É isso Um beijo e Tchau